Olá pessoal, nós somos Asterisco 10, meu nome é Giovanni, eu sou o Felipe e nós estamos com convidados hoje estamos com o Ercílio, esse filho, e nós estamos com a Mariane, minha filhada linda esse é o namorado dela, e hoje nós temos uma receitinha fit para vocês hoje é uma sobremesa, nós vamos fazer hoje um sorvete de biomassa de bandana verde com jaca, vocês vão ver que é super fácil de fazer e fica uma delícia eu espero né gente e dá para trocar a fruta também vamos aos ingredientes gente, os ingredientes são 3 apenas a biomassa de bandana verde essa a gente tem no canal, uma xícara aqui nós temos equivalente a uma lata de leite condensado esse aqui é o leite condensado vegetal que a gente tem também no canal e nós temos aqui a jaca, uns 300 gramas de jaca então é sem caroço tá e um liquidificador vamos à mala de preparo gente, então aqui nós vamos colocar biomassa a gente vai descongelar ela você joga um pouquinho de água e vai misturar ela um pouquinho tá lembrando que quem não quiser fazer com a biomassa você pode fazer com o creme de leite de soja ou creme de leite convencional tá no canal a gente já ensinou o creme de leite de castanhas de caju também pode ser feito o creme de leite de caju que vai estar aí no cardzinho do lado gente, então ó a nossa biomassa já tá derretidinha tá a gente vai desligar o fogo gente, então vamos colocar o leite condensado esse é o vegetal mas lembrando que você pode usar também o convencional tá é que esse daqui ele é mais natural é vegano pra quem gosta dessa parte vegana gente, então agora a gente vai colocar a biomassa a gente deixa uns 10 minutinhos só pra esfriar um pouquinho a biomassa caso você não utilize elas assim congeladas como a nossa, uso natural aí você já pode conseguir receita é, já segue direto se não, espera uns 10 minutinhos pra dar uma esfriada, tá então agora nós vamos colocar as jacas lembrando que essa aqui a gente tá fazendo porque tá na época dessa fruta, tá gente mas pode mudar a fruta e como a gente recebeu, a gente ganhou essas frutas a gente tá fazendo lá da Casa Aliança a Luzia de Oliveira, né Luzia? obrigado de novo e vamos bater e agora a gente vai colocar num recipiente quem tiver em casa, vocês colocam num recipiente de sorvete como nós não temos, nós não compramos sorvete aqui em casa a gente coloca num outro recipiente e só levar pro freezer, né pelo menos umas 3 horas, né umas 3 horas no mínimo ou deixar pra um dia pro outro também tá bom? daqui a pouco a gente volta gente, e olha como ficou o nosso sorvete de biomassa de jaca que delícia e aqui nós estamos com nossos convidados de hoje eeeeeeeeeee minha filhada, a Mariane, linda trouxe o namorado dela obrigado por ter vindo espero que vocês gostem né e vamos ver como ficou o resultado, né ai meu Deus se eles não gostariam de jaca, ferrou, né eu nunca comi jaca, então nem eu não? mas ele não deve estar muito pobre de jaca, não olha, esse aqui, gente só Mas não é pra ter boa de jaca, né? Você vê de jaca? Não, mas ele não fica com tanto sabor assim. Mas a gente não provou. Eu acho, vamos lá. Gente, só confirmando, tá? Quando vocês fazerem, tira umas horinhas do freezer pra que ele fica mais cremosinho, senão ele vai ficar como se fosse um picolé. Vamos lá experimentar, gente? Aí vocês falam o que vocês acham, hein? Certo. Vamos lá. Dá pra engolir, então. Então, ótimo. Que bom que vocês gostaram. Gostaram? Sim. Ele faz de coco, não precisa de... Por causa do leite condensado. Por causa do leite condensado. Tá fazendo água de coco. Leia com o leite de coco. Gente, então, lembrando que vocês podem... Tá fazendo... A gente aqui fez com a biomassa na pele. Você foi com vergonha? Eu acho que é bom, ó. Né? Vocês podem fazer, então, com o leite condensado normal. Ou com o... Ou o creme de leite normal. Aqui a gente fez uma versão mais... É, no lugar da biomassa, você põe o seu creme de leite tradicional, caso você não ouja biomassa, né? Ou quem for vegano também pode usar o creme de leite de soja, né? Isso aqui é um sorvete bem vegano, tá? É, nós também temos o canal o creme de leite de castanha de caju, que também é uma opção. Tudo aqui tá no canal. Veja nas inscrições aí, ou clica no card que você tem as receitinhas aí, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigada. Que medo, né? Que medo de vocês virem no card. Eles comeram a nossa lasanha que tem no canal também. A de abobrinha. A de abobrinha. O que vocês acharam, gente? Ficou ótimo. Tá bom. Ficou bom? Então, tá bom. Gente, muito obrigado para os nossos inscritos, aos que estão se inscrevendo. Se você se inscreveu, não esquece de clicar no sininho para poder te fazer as notificações. E um beijo no meu coração. Ah, não esquece de comentar e compartilhar nas redes sociais, hein? Tchau. Obrigado, gente. Até semana que vem. Olá, pessoal. Nós somos o Acerisco 10. Meu nome é Giovanni. Eu sou o Orsílio. O Orsílio? Olha! O Orsílio da cabeça, que loucura! Olha, que verdadeira! Olha! Olha isso! Onde eu tirei isso? Vou deixar até no final esse erro, que vai ser bom. Eu sou o Orsílio. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Olha o Orsílio. Eu vou ficar até vermelho. Nossa, que ideia! Ficou tanto que ela imagina a cabeça, né? Vamos lá. Vamos lá?